Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLDGAMERS! Galera, vamos com mais um jogo que eu recebi da produtora, esse é o Pocket Cards, galera! Estou jogando a versão de PC, eu confesso que eu não olhei ainda Se ele tem versão de consoles, a gente vai ver depois Vou dar um rolezinho aqui Bora! Eu confesso, cara, que eu tenho uma queda por joguinhos desses Pockets aí Porque me lembra do saudoso RC Grand Prix do Master System, cara! Nossa, quem vai lembrar disso aí? As antigas, hein? Instagram Pix, como eu adorava aquele jogo, cara! A gente compra as baterias pro carrinho, aí no meio da corrida acabava a bateria Acho que eu baixei um pouco demais o volume aqui Nossa, o controle dele é uma delicinha, cara! Opa! Opa! Calma, ainda não! Vamos ver se o jogo merece o título de delicinha Ah! É, imaginei que não era pra eu bater isso aí Eu acho que eu só baixei muito o volume aqui, não tô ouvindo nada Que eu gosto de ouvir aqui Próximo! Vamos para as corridas! Ah tá, outra corredinha. Mudar livre, editar livre, ai a cor. Eu sozinho de novo? Ai papai, vamo lá. Vixi, deram o teco em alguém aí, mano. Nossa. Ah, o gameplay é delicinha, cara, mas eu preciso ver quantos carros, né? Nossa, sério mesmo, o controle dele é gostosinho, deixando aquele modo meio arcade. Nossa, ele quer que eu bata 20 segundos aqui no rolê? Deu. Acabou. Acho que tem mais uma de treino ainda, hein? Vamo ver. Arbor minicamp e mais um lá. Também tá na dificuldade fácil, né? Mas não vai ter corrida com ninguém, mano, é só... É três de... Putz, mano. Tá, galera, vou dar um corte então pro... Lá pra frente, né, que é tudo corrida sozinho, ó. Tem uma pá ainda. Beleza? Já voltamos. Já voltamos agora, né? Agora é correndo contra os carrinhos, ó. Ficou legal, ó. Anteninha, anteninha, que legal. Ai, já errei o caminho. Me empolguei correndo com outros ali. Vixi, soltamos o seu nada a ver aqui. Caraca, os caras sumiram na frente, mano. Aí cheguei. Cara, é muito legalzinho. Gostei pra caramba. Eu achei que era tudo corrida de... Sozinho, por isso que eu ia cortar. Até chegar a pausar a gravação. Ó, não tô cortando caminhão. Ah, vagabundo. Deixa eu ver se eu não é teleguiado. Isso é difícil enquadrar um carrinho desse tamanho, né? Ai, acho que a última volta não, ainda tem mais uma. Mano, muito legal, cara. Ah, filho da mãe, pegou meu item. Deixa uma volta agora, hein. Só valeu. Uh, filho da mãe. Ai, eu sempre erro essa curva, mano. Aí tipo, você vai até ali, tem que voltar, né? Ai, bati na guia. Saco, vou perder pro cara, mano. Ou será que não? Ah, se você tá ligado. Ou ainda acertei, mano. Puta cagada, velho. Bom, se ele não me sacanear agora, eu consigo passar, eu consigo chegar. Vamos pro próximo que eu gostei desse joguinho, hein, moleque. Vamos com a minha picapinha da sorte aí que eu tô gostando. Asserte um foguete. Três foguetes. Numa corrida, tá. Vamos lá. Só quatro carrinhos na pista. Ai, saco. Mesmo trajeto aqui. Pelo jeito, eu não fui o único que errei o trajeto, não. Pô, a tigre sonora é legal, hein. Ah, eu não vou ficar espalhando os cara pra acertar foguete nos cara, não, mano. Ai, ai. Ah, apesar que é meio que obrigatório, ó. Senão nem adianta. Errou! Como que eu tô em segundo lugar? Não tô em primeiro? Onde é o primeiro, bagulho? Ó, uma trouxa. Ah, errei. Esse cara é na minha cara, mano. Olha aí, ele ainda mandou um na maldade. Acertei três, pronto. Tem que ser o mesmo jogador? Ah, você tá brincando comigo. Uma exigência chata do caramba. Já é um saco de acertar os foguetinhos. Agora eu vou lembrar quem que é que eu acertei duas vezes. Ah, eu acertei o cara sem querer. Ah, ele não. É, tem que cumprir, cara. Os pedidos ali. Ah, eu tenho mais uma arma. Eu não vi. Dá pra dar uma empurrada nos cara, mano. Nossa, eu tô em terceiro. Os caras sumiram, velho. Bom, essa aqui não precisava ganhar corrida, né? Termino em terceiro ou superior. Já era. Cumpri os três. Posso ir embora, né? Apesar que também eu que tinha que ter escolhido aqui, né? Eu que morguei. Eu que cliquei de novo, burrão. Nossa, vai aparecendo mais corrida. Vambora. Ainda não abrir outras armas. É que nem eu tava falando pra vocês. A editora... A editora me mandou, né? Um código pra abrir todas as armas. Mas o legal é descobrindo, né? Olha, agora tem uma pá de carrinho. Agora ficou legal. Galera, eu posso falar? Que jogo delicinha! Oh, minha felicinha. Volta pra vida minha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Aquela mexidinha é só você que tinha. Que diabo é isso que o cara tá usando ali? É um escudo, mano? Eita, eu me perdi aqui já. Uhul! Ah, não deu o pulão. Ai, ai, ai. Vira, 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 vira. Nossa, cara. Olha, eu acertei o cara lá na frente. Sou ruim demais com esse míssel. Meu Deus, cara. Ah, aquelas exigências. Eu acho que isso é pra você ganhar conquista os bagulhos, né? Não quer dizer que é obrigatório. Aí fica mais legal. Olha o cara, meteu um escudo ali. A hora que eu ia usar o item nele. Ah, aqui faz a voltinha, ó. Entendeu. Cara, mas mesmo no coisinha mais fácil da tua treta, hein? Será que vai ter míssel traguiado mais pra frente? É estranho o hit point dos... Dos inimigos aqui, dos competidores. Você vê o míssel passa um pouco antes de pegar. Galera, o cara sumiu, mano. Ixi, eu errei o caminho já. Ainda deu, hein? Só não dei um salto de 30 metros. Última corrida! Ainda não dá pra mudar de carro, ó. Tem uma pá, hein, mano? Vai ser legal. Não sei se o código lá também liberar uns carrinhos. Vixe, esse aqui é eu contra ele, só. O maluco forgado, meu irmão. É legal que eu tenho um míssel, né, parceiro? Eu errei, não. Não, acertei. Nossa, o cara fez, mano. Ele jogou o carro com tudo pro lado pra me acertar. Que mod é esse, mano? Olha, pegou meu item. Beleza. Cara, a jogabilidade é muito suave. É muito boa. Ah, só que eu elogiei. Olha. Droga, só porque eu fui elogiar... Não, eu já perdi a corrida. Nossa, o maluco sumiu, velho. Ah, dá pra cortar a caminha ali por dentro, né? Acertei. Nossa, eu sumi que eu vou ficar na mira dele, né? Ele vai vir com sangue no zóio. Ai, galera, o jogo é delicinha mesmo. Aliás, um que eu vou trazer pra vocês nos próximos dias que eu peguei é o Dakar, hein? Porra, ali, Dakar. Puta, jogaço. Pegar uma versão de Luxe, acho que por nem 10 conto, velho. Acho que foi 10 conto lá, né? Meu, que jogaço. É um Forza Horizon no deserto, galera. Só que a... Eu vou te falar, dependendo da pista que você tiver, o carro que você estiver usando, é treta o controle. Mesmo no arcade, fica treta pra caramba de ganhar, velho. Você não pode sair batendo nos outros carros, tá ligado? Danificar tudo o seu carro. Você tem que ficar arrumando, aí já era. Mas o jogo em si, você pega o dom de pilotar o carro, principalmente a moto. A moto é facinho, o caminhão é da hora. Yes! Vamos para esse plataformas, então, galera. Bora lá. Pessoal, só confirmando, então, aqui, ele está em Early Access também, tá? Igual o Powered. Então, provavelmente por isso ele ainda não saiu pros consoles. Por enquanto, ele está só no PC e tá saindo R$ 49,99, meus amigos. Eu dei uma olhada e ainda não tem as versões de consoles, tá? Aqui as configs pra você rodar esse bichinho. Cara, ele é levinho, levinho, levinho. Eu imagino que uma placa de vídeo onboarding, cara, ele é legal. E é gostosinho. O controle responde dele, sim. Tem umas melhorias pra fazer ainda, né? Mas quando está em Early Access, cara, vai melhorar bastante ainda. Eu gostei, cara. Tô achando interessante o joguinho bem... Pra distrair ali, é bem gostosinho mesmo, cara. Remete ao RC Grand Prix, né? Claro, é óbvio. É, como que é? É claro, é óbvio, é lógico, como diria a Goticose. Opa, apareceu um aviso aqui do Xbox. Ah, então tá, depois a gente vai ver isso aí. Mas então é isso aí, meus amigos. E aí, o que vocês acharam do Pocket Car, galera? Vocês gostaram, não gostaram, não gostaram? Vão comprar, não vão comprar? Vão esperar a versão de consoles. Eu achei o preço um pouco salgado, vou ser sincero, assim, pra um jogo de PC desse nível aqui. Olha, eu tinha outras câmeras, eu não testei, mano. Que da hora. Então é isso aí, meus amigos. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Os ooold G notified dos Ooooold Gamers! Transcrição e Legendas Pedro Negri